Questão número 2, olha o ano da questão. 2020, professor, teve ano, teve concurso já esse ano 2020, teve, gente, em poucos dias, pouquíssimo tempo antes da pandemia, a Banca CESP realizou a prova do Cefaz Distrito Federal. Cefaz do Distrito Federal. O que eu quero que você entenda aqui com essa questão é que quando você for enfrentar a Banca CESP, não se assuste muito com o tamanho dos enunciados. O CESP gosta de fazer, propositadamente, enunciados muito extensos, muito longos, para já ir assustando, já vai amedrontando o candidato. E às vezes a questão é bem mais simples do que pode parecer a princípio, ok? Questão aqui, ela diz assim, Em determinada loja, uma bicicleta é vendida por, olha aí, ó, R$ 1.720,00 à vista. Opa! Vamos anotar essa informação. Eu vou logo dizer a vocês, ó, que esta, esta é a informação que, de fato, nos vai interessar. R$ 1.720,00 é o valor à vista de uma bicicleta. Olha aí. Muito bem. E aí a questão continua dizendo, ou, aí ele vai apresentar uma outra forma de pagamento, ou em duas vezes, com uma entrada de R$ 920,00, e uma parcela de R$ 920,00, com vencimento para o mês seguinte. Professor, está até parecido ali com a questão passada, não é? Tem uma forma de pagamento à vista, se não for à vista, vai haver ali uma entrada, pagamento no dia da compra, e mais uma parcela em data posterior. Tudo bem, está parecido, mas vamos em frente. Caso queira antecipar o crédito correspondente ao valor da parcela, o lojista paga para a financeira uma taxa de antecipação correspondente a 5% do valor da parcela. Aí uma operação entre o lojista e a financeira. Será que vamos precisar dessa informação? Acredito que não. Vamos para a frente. Continuemos aqui, ó. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. Lembre-se, lembre-se que o valor à vista daquela bicicleta é R$ 1.720,00. Considere que um comprador sabe que o preço da bicicleta não irá aumentar durante um mês. Ora, se o preço da bicicleta não vai aumentar durante um mês, quanto é que vai continuar custando essa bicicleta? R$ 1.720,00, professor. E esse comprador, olha aí, tem a possibilidade de investir suas economias em uma aplicação com rendimento líquido de 5% ao mês. 5% ao mês. Vamos parar aqui para pensar um pouquinho. O que é que o enunciado está começando a nos propor? Está começando a nos propor o seguinte. Um rapaz ia passando ali em frente à loja, viu na vitrine aquela bicicleta, interessou-se por aquela bicicleta, e viu que o valor da bicicleta era R$ 1.720,00. E aí conversou ali com alguém da loja, e o rapaz da loja, o vendedor, disse assim, esse preço aqui, ah, não, esse preço aqui vai durar mais de um mês. Você perguntou assim, rapaz, eu estou sem o dinheiro aqui, mas será que daqui a um mês eu trouxer o dinheiro vai custar esse mesmo valor, R$ 1.720,00? E asseguraram a ele que sim. Aí ele pensou, ora, eu tenho algum dinheiro aqui guardado comigo. Eu tenho um dinheiro aqui guardado comigo. Não sei quanto é, X, tá? No dia de hoje, dia de hoje, na matemática financeira, a gente chama de data zero. Aí ele pensou, se eu for ali no banco, se eu for ao banco e aplicar esse dinheiro que eu tenho no bolso, daqui a um mês, esse meu dinheiro vai crescer, ele vai aumentar, porque está aplicado, está na aplicação financeira, vai sofrer uma operação de juros e vai virar um valor maior. Que valor maior é esse? É o valor que ele precisa para comprar a bicicleta, R$ 1.720,00. Olha aí, gente, ó. Aí a questão diz assim, ó. Nessa situação, o comprador poderá realizar a compra à vista da bicicleta, investindo nessa aplicação uma quantia que nós estamos chamando aqui de X e que a questão está afirmando que é uma quantia inferior a R$ 1.650,00. Você vai ter que dizer se isso está certo ou está errado. Agora, repare bem na última informação do enunciado. Independentemente de o regime de capitalização da aplicação ser simples ou ser composto. esta última frase fez com que muita gente ficasse confusa na hora da prova. Eu já entendi aqui, professor, que haverá uma operação de juros. Eu vou aplicar no dia de hoje um valor X, um valor menor e com o passar do tempo ele vai crescer, crescer, transformar-se a, falei bonito, em um valor maior, um montante de R$ 1.720,00. Tudo bem, já sei que é uma operação de juros, mas aí veja bem, a questão inclusive está me dizendo qual é o valor da taxa da taxa de juros dessa operação. Uma taxa de 5% ao mês. 5% ao mês. Só que aí a questão está falando que esse valor X que eu vou investir vai, no final das contas, vai ser um valor menor que R$ 1.650,00. Mas, independentemente de eu estar diante de uma operação de juros simples ou de juros compostos, muita gente poderia pensar, então vou ter que fazer aqui duas contas diferentes, duas operações diferentes, considerando, primeiro, como se fosse uma operação de juros simples, depois, uma segunda operação, considerando como se fosse de juros compostos, para descobrir em ambos os casos qual é o valor do capital X que eu vou ter que aplicar. E, na realidade, meus queridos amigos, não haverá necessidade nenhuma de fazermos duas operações. Basta fazer apenas uma. Por que, professor? Porque esta é uma operação de juros. Olha aqui para a taxa. Olha para a unidade da taxa. 5% ao mês. Então, qual é a unidade aqui do período dessa aplicação? Se eu estou trabalhando com uma taxa mensal, eu direi que o período é o mês. Estamos trabalhando com períodos mensais. Se a minha operação de juros dura apenas um único período, opa, tanto faz você trabalhar com juros simples ou trabalhar com juros compostos, o resultado da operação será o mesmo. Vou repetir essa informação. Na operação de juros que envolve apenas um período, período é a unidade da taxa, 5% ao mês, o período é um mês. Se a operação de juros durar apenas um único período, tanto faz você trabalhar com juros simples ou com juros compostos, os resultados serão idênticos. Ah, perfeitamente. Então, nesse caso, professor, eu vou optar pelo juros simples, ok? A formulazinha diz montante é igual a capital que multiplica 1 mais taxa vezes tempo. Equação aqui, ó, do montante no regime simples. Montante para capitalização simples. Esta fórmula vai ser aplicada para poder ser aplicada, ela faz uma exigência. Taxa e tempo na mesma unidade já estão. A taxa é mensal, o tempo também já está ao mês. E aí, substituindo os valores, nós teremos quem é o montante? R$ 1.720,00. É igual, quem é o capital? É o que eu chamei de X. Vamos descobrir quanto ele vale. Parêntese, 1 mais, quanto é a taxa? A taxa é 5%, como é que vem para cá? Em termos unitários, 0,05 vezes, quanto é o tempo da operação? É 1 período vezes 1. Opa, então vejam que esta continha aqui, 0,05 vezes 1 é igual a 0,05 e com mais 1 é igual a 1,05. Daí, finalmente, isolando o X, esse valor que está multiplicando vai mudar de lado, vai dividindo. E aí, teremos que o X será igual a 1.720 dividido por 1,05. Ah, professor, termina com a divisão. Eu não gosto de divisão, professor. Vai ter que passar a gostar, porque se você vai enfrentar uma prova, se você vai enfrentar uma prova de matemática financeira, vá logo sabendo que você fará muitas contas. Não existe, faz décadas que as bancas deixaram de facilitar a vida do candidato, colocando valores redondinhos lá em cima para cortar com valores redondinhos lá embaixo. Isso não faz parte da realidade atual das provas de matemática financeira de concurso, ok? Então, ao realizar esta conta que você vai fazer em casa, eu espero que você faça, ok? Vamos chegar a R$ 1.638,00. Professor, e se eu tivesse aplicado, em vez de ter aplicado a fórmula de juros simples, do montante simples, tivesse aplicado a fórmula do montante composto, chegaria rigorosamente ao mesmo resultado. Por que mesmo? Porque a operação dura apenas um período. Operação de juros que dura um único período é indiferente, pode fazer pelo regime simples ou pelo composto, os resultados serão os mesmos. R$ 1.638,00. É uma quantia inferior a R$ 1.650,00? Certo ou errado? Certo, certíssimo. Marque certo para o texto da questão número 2. país. R$ 1.640,00.